Vivemos felizes Não era pra acabar do jeito que a gravou Você ficou com raiva de mim Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim Você ficou com raiva de mim Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim Mas mesmo assim, ainda te amo Mas mesmo assim, ainda te amo Vivemos felizes muito tempo, meu amor Mas o nosso sonho logo terminou Tudo ficou triste quando você me deixou Não era pra acabar do jeito que acabou Você ficou com raiva de mim Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim Você ficou com raiva de mim Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim Mas mesmo assim, ainda te amo Mas mesmo assim, ainda te amo Vivemos felizes muito tempo, meu amor Mas mesmo assim, ainda te amo Mas o nosso sonho logo terminou Tudo ficou triste quando você me deixou Tudo ficou triste quando você me deixou Não era pra acabar do jeito que acabou Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim Você ficou com raiva de mim E se mandou dizendo que queria ver meu fim